Os deputados Elismar Prado e deputado Dorgal Andrada. Sejam muito bem-vindos aí, obrigado pela presença. A presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 102 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do ofício nº 343 de 2021 do Sr. Vilmo Barreto Teixeira, promotor de justiça, encaminhando conclusão do inquérito civil da MPMG 0344-17-00-0475, dígito zero. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relator. Projeto de lei 929-2019, primeiro turno, relator, deputado Bartô. Projeto de lei nº 2613 de 2021, primeiro turno, relator, deputado Douglas Mello. A presidência informa que, conforme o artigo 120, inciso 1º do regimento interno, todas as votações desta comissão serão simbólicas. Os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meios do microfone, microfones que permanecerão abertos durante toda a reunião. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas a apreciações no plenário. Sobre a mesa, requerimento de retirada de pauta aos PLs nº 167 de 2015 e 275 de 2021, no termos do artigo 131, parágrafo 1º, com o artigo 332, inciso 3º do regulamento interno, de minha autoria. Assim, passo à presidência, ao deputado Dorgal Andrada, nosso vice-presidente, para que ele possa fazer a votação do requerimento que retira de pauta os projetos 167, a pedido do autor e o projeto 2756 de 2021, ambos requerimentos meus. Então, agora na presidência, coloco os requerimentos em votação. Gostaria de saber se algum dos deputados gostaria de discutir a votação dos requerimentos citados. Não havendo deputados que queiram discutir, coloco em votação. Como vota o deputado Bartô? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Essa presidência também está de acordo, requerimentos aprovados. Devolvo então a presidência ao deputado Bartô. Muito obrigado, Dorgal. Sobre a mesa, projeto de lei 1364 de 2015, no segundo turno, do deputado Duarte Bechir, que dispõe sobre a cassação da eficiência da inscrição, da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas de Circulação, Mercadoria e sobre Prestação de Serviços de Transporte Teletrodoal, ICMS, na hipótese que especifica. Sou relator, irei ler agora a relatoria. De autoria do deputado Duarte Bechir, projeto de lei 1364 de 2015, resultante do desarquivamento do projeto de lei número 902 de 2011, dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, na hipótese específica. Proposição... Só um minutinho. Você recomendou ler aqui? Oi? Você recomendou ler tudo? São três parágrafos, não é? Nós estamos apresentando... São três parágrafos, não é? É o segundo turno. Fundamentação. O projeto de lei em análise, na forma aprovada em plenário, objetivo acrescentar o inciso 18 ao sétimo parágrafo do artigo 24 da lei número 6763, de 26 de dezembro de 1965, para dispor que a inscrição do contribuinte poderá ser suspensa ou cancelada, na forma prevista em regulamento, quando o estabelecimento distribuir ou revender veículo com odômetro adulterado, ou mesmo quando o próprio estabelecimento praticar a referida adulteração. No caso, em apreço, não há dúvidas quanto ao atendimento do interesse público e da proteção do consumidor e do contribuinte. A proposta contribui para restringir a censurável prática de alteração indevida no odômetro do veículo, usada para reduzir a quilometragem registrada e induzir a um erro eventual do comprador. Desculpa. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria, podendo ser transformados em norma jurídica. Finalmente, apresentamos o substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, a fim de propor algumas melhorias no texto, projeto com o intuito de trazer mais segurança jurídica para o setor e revenda dos veículos automotores. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, a seguir redigido. Substitutivo número 1. Artigo 1º. O artigo 24 da Lei nº 6763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com as seguintes alterações. Inciso 8º, no artigo 7º. O estabelecimento praticar adulteração de odômetro de veículo automotor ou quando, tendo ciência inequívoca da adulteração por terceiros, o estabelecimento distribui ou revender o veículo automotor. Parágrafo 10º. A sanção prevista no inciso 18º do 7º parágrafo deste artigo está condicionada ao processo administrativo sancionatório conduzido por órgão previsto em regulamento assegurado à ampla defesa e o contraditório do contribuinte a que se imputa a infração. Artigo 2. Essa lei entre vigor na data da publicação. Em discussão, o parecer. Aproveito para registrar aqui a presença do nosso ilustre colega, deputado Leitinho Azevedo. Sem ninguém para discutir, inserce a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Não havendo nenhuma manifestação contrária, o projeto passe-se por unanimidade. Sobre a mesa, projeto de lei nº 480 de 2019, no segundo turno, doutor Betão, a qual eu designo como relator... Deputado, Cleitinho Azevedo. Pergunta ao relator, você está apto para poder ler? Fique à vontade. Boa tarde, Sr. Presidente. Relatório. De autoria do deputado Betão, a proposição de lei empígrafe dispõe sobre a inserção de placas nos hospitais de rede privada do Estado de Minas Gerais, indicando a proibição de exigência de depósito de qualquer natureza para possibilitar internamento de doentes em situações de urgência e emergência. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma de substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. E retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102 do inciso do Regimento Interno. Em observância ao disposto, no artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Fundamentação. O projeto de lei, em análise da forma aprovada em plenário, visa obrigar a instalação de placas indicando a proibição estabelecida na Lei nº 14.790, de 19 de outubro de 2003, de exigência de depósito de qualquer natureza para possibilitar internamento de doentes em situação de urgência e emergência em hospital da rede privada. Reiteramos, neste oportunidade, o entendimento desta comissão manifesta no parecer para o primeiro turno referente à tramitação desta proposição. O projeto institui novas obrigações aos hospitais da rede privada que prestam serviço no Estado no intuito de promover os princípios constitucionais da administração pública, em especial, ou da publicidade. É indispensável ao usuário do sistema de saúde ser informado sobre os seus direitos e sobre as limitações de cobrança dos hospitais privados em que procuram atendimento. No que respeita ao mérito do âmbito desta comissão, consideramos que o projeto de lei está de acordo com a Política Nacional de Relações de Consumo, uma vez que cabe ao Estado desenvolver atividades voltadas para a educação, a informação, tanto de fornecedores quanto a de consumidores. Ambas são tarefas de responsabilidade de órgãos públicos e entidades privadas no que se refere à defesa, à proteção do consumidor. O acesso à informação é o meio... O acesso à informação é o meio para que o consumidor se integre de seus direitos e prerrogativa com a vista das melhorias do mercado de consumo. Dessa forma, o projeto em análise suplementa de forma efetiva a proteção emanada no Código de Defesa do Consumidor, razão pelo qual somos favoráveis à sua aprovação. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do substitutivo número 1 ao vencido, primeiro turno, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Acrescenta no artigo 2 a lei número 14.790, de 20 de outubro de 2003, que proíbe em situação de urgência e emergência a exigência de depósito prévio para internamento no hospital da rede privada e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 que fica acrescentado na lei 14.790, de 20 de outubro de 2003, o seguinte artigo 2. Artigo 2. Ficam os hospitais da rede privada do Estado obrigados a fixar em locais visíveis ao público placas informantes sobre a proibição da exigência de depósito prévio de qualquer natureza como condição para atendimento de urgência ou emergência. Artigo 2. Fica acrescentado na lei número 14.790, de 20 de outubro de 2003, o seguinte artigo 2. Artigo 2. O descumprimento das obrigações dispostas nessa lei sujeita ao hospital às sanções estabelecidas na lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990. Parágrafo único. A fiscalização do cumprimento das obrigações e das penalidades a que se refere desse artigo caberá ao órgão competente pela defesa do consumidor. Artigo 3. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Terminou? Terminou ou tem isso aqui ainda? Está certinho. Em discussão, aparecer. Aproveito para poder agradecer a ilustre presença do nosso querido colega deputado Gustavo Santana, aqui bem atento à comissão, acompanhando nossos trabalhos. Obrigado. Gustavo. Inserce a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que discordam se manifestem pelo microfone. Eu discordo. Sendo assim, só eu votarei o contrário. Aparecer aprovado com três votos a um. Sobre a mesa, projeto de lei número 929, 2019, primeiro turno, autor, deputado Cleitinho Azevedo, que altera a lei número 18.309, de 3 de agosto de 2009, que estabelece normas relativas ao serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário e cria a agência reguladora de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado de Minas Gerais de Minas Gerais, Arçá-MG e da Autão Providências. Eu, como relator, já vou dar prosseguimento à leitura. O projeto de lei em análise por objetivo acrescentar dispositivo na lei número 18.309, de 3 de agosto de 2009, que estabelece as normas relativas ao serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Em sua análise, obrigando que seja dada publicidade na conta de água o percentual cobrado pela tarifa de esgoto em relação ao consumo de água. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça, o CJ não vislumbrou óbvio-se a iniciativa parlamentar em exame que se baseia no artigo 65 da Constituição do Estado. Considerou-se, portanto, que há competência legislativa estadual na matéria conforme artigo 24, inciso 5, da Constituição da República. De fato, como observou a Comissão antecedente, o projeto promove princípios constitucionais de natureza substantiva, notadamente a defesa do consumidor e a publicidade. Também é coerente em relação a esses aspectos à Lei Federal nº 8.078 de 1990 conhecida como Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 6º, inciso 3º, que determina que o consumidor tem o direito de ser informado de forma adequada e clara sobre todos os aspectos do serviço exposto ao consumo, traduzindo assim o princípio da informação. Como observou o CCJ, a SAIMG, por meio da Resolução nº 131 de 11 de 11 de 2019, já previu que a fatura da cobrança do serviço público do desabastecimento do desabastecimento de água e do esgotamento sanitário deve conter informações sobre o percentual da tarifa de esgoto utilizado para faturamento em relação ao tarifa de água. Nada impede, contudo, a elevação da regra ao nível de lei ordinária de modo a dar mais uma garantia na segurança do consumidor mineiro. Conclusão, em fase do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 929-2019, ao qual eu já parabenizo do meu colega Cleitinho pela ótima iniciativa. Em discussão, aparecer. Não havendo deputados para discutir, inserce a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Aprovado, aparecer por unanimidade. Sobre a mesa, projeto de lei 263, 2613-2021, do primeiro turno. Autor, deputado Celinho Citrocel, que dispõe sobre os requisitos para a ligação de nova extensão da rede de energia elétrica rural gratuita no âmbito do Estado. O relator não está está presente, assim, terei que retirar o apoio de estar dentro do prazo e não pressupõe pressupostos regimentais. Sobre a mesa, projeto de lei número 3056-2021, no primeiro turno, dispõe sobre as normas protetivas ao consumidor, filiado da associação em socorro mútuo no Estado. Autor, deputado Mário Henrique Caixa. Designarei o relator agora, no momento, o senhor Cleitinho Azevedo. Boa tarde, relatório de autoria do deputado Mário Henrique Caixa, projeto de lei número 3056-2021, dispõe sobre normas protetivas aos consumidores, filiados, associações de socorro mútuo no Estado. Publicado no Diário do Legislativo, dia 26 do 8 de 2021, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Desenvolvimento Econômico para Receber e Aparecer. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu em exame preliminar por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem agora o projeto para essa comissão para receber, parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise visa primordialmente estabelecer direitos aos consumidores, filiados, associações de socorro mútuo no Estado considerando-se como associados que participam do grupo de rateio e utilizam serviços prestados pela associação. Trata-se essencialmente de regulamentação do direito à informação e aos esclarecimentos quanto à natureza da associação e da sua forma de estruturação. Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Primeiramente, por compreender que o Estado possui competência concorrente para legislar sobre o direito de consumidor, conforme dispõe o artigo 24 do inciso da Constituição Federal. E segundo, porque a proposição não invade a competência de iniciativa privada, tendo em vista que as matérias inseridas em seu bojo não se encontram no âmbito da disposição do artigo 66 da Constituição do Estado. Além disso, essa comissão ressaltou que a Associação de Socorro Mútuo é a mortalidade de pessoas jurídicas disposta no Código Civil de 1916 do artigo 1466 e de 1470. Entretanto, na lei do número 10406 de 2002, revogou esses dispositivos e não trouxe de forma expressa dispositivos que tratem da temática, portanto, tem-se uma lacuna em relação à normatização dessas associações. Quanto ao aspecto que a Comissão compete a analisar, verifica-se que o projeto se institui em novas obrigações as associações de socorro mútuo no intuito de promover ampla informação aos consumidores. E, nesse caso, está a proposição e está de acordo com a Política Nacional de Relações de Consumo, uma vez que cabe ao Estado desenvolver atividades voltadas para a educação e a informação, tanto de fornecedores quanto de consumidores. Ambas são tarefas de responsabilidade de órgãos públicos e entidades privadas no que se refere à defesa e à proteção do consumidor. O acesso à informação é um meio para que o consumidor se entere de seus direitos prerrogativos com a vista de melhorias do mercado de consumo. Dessa forma, o projeto em análise suplementa de forma efetiva a proteção da emenda do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual somos favoráveis à sua aprovação. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto Lei nº 3.056-2021. Sem mais, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Peitinho. Ainda mais pela prontidão em ler o relatório. Em discussão, aparecer. Não havendo deputado para discutir, inserça a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Eu, no caso, eu discordo. Sendo assim, é aprovado o projeto por 3 a 1. requerimento é requerimento é requerimento é requerimento é requerimento é requerimento a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento número 8.914-2021 turno único do deputado Sargento Rodrigues requer que seja formulado o voto de congratulação com o superintendente relacionamento com o cliente da SEMIG senhora Silvia Cristiane Batista pelos relevantes serviços prestados. Em votação requerimento aqueles deputados que se manifestem ao contrário por favor manifestar pelo microfone. Eu discordo como sempre tenho a postura de votar contra qualquer tipo de congratulação por achar que a casa não é feita para isso não é demérito da senhora Silvia mas sim posicionamento deste deputado com relação a qualquer congratulação. Assim requerimento aprovado por 3 votos a 1. Passa a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento e discussão e a votação de proposições da comissão. Há dois requerimentos de minha autoria sendo assim eu passo a presidência deputado Cleitinho excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa do consumidor e do contribuinte o deputado que subscreve requer de vossa excelência no termo do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater os investimentos que vem sendo realizados para contenção de enchentes em Belo Horizonte em especial nas avenidas Tereza Cristino Vilarinho e Cristiano Machado. O deputado que subscreve requer de vossa excelência no termo do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater o regime de tributação dos combustíveis em Minas Gerais e os valores que compõem atualmente a base de caldo ICMS nessas operações. Coloquem em votação que discordem e se manifestem. Aprovado. Volta a palavra para o presidente. Obrigado deputado Peitinho. Sobre a mesa requerimentos do deputado Betão requerimento número 9.994 que requer pedido de providência para que se interrompa a cobrança de novas tarifas unificadas de coleta e tratamento de esgoto para todos os municípios que são de responsabilidade de ambas empresas até que se estabeleça uma política tarifária que seja justa ao consumidor e de vez em de vez de penalizar em vez de penalizar pela falta de acesso a um direto direito essencial que é o saneamento básico de qualidade. Requerimento do deputado Betão número 9.995 de 2021 requer que seja pedido de providência para que se interrompa a cobrança de nova tarifa unificada de coleta de tratamento de esgoto para o município de Mutum tendo em vista que a execução dessa política tarifária injusta e abusiva aos moradores desse município bem como também pedido de requerimento número 9.972 de 2021 do deputado Betão pedido para de providências para atender pedido dos moradores do bairro conjunto Ernesto Nascimento Barreiro que vem sofrendo com constantes quedas de energia na rua Araújo na ruas Antônio Augusto da Silva e Manuela Araújo Capanema que prejudica pessoas idosas e comerciantes em votação aos requerimentos os deputados que discordam desses se manifestem pelo microfone eu discordo eu sempre gosto de pedir informação pedir providência tem que estar com embasamento algumas situações aqui para deixar mais claro sendo assim eu discordo deles então aprovado por 3 votos a 1 também há o requerimento número 9.983 de 2021 do deputado Betão requerimento que pede seja encaminhado ao diretor presidente da companhia de saneamento desgotamento sanitário pedido de informação sobre os municípios que serão impactados pela criação de tarifa única de coleta e tratamento tendo em vista que a execução e elaboração da nova taxa tarifária de responsabilidade desses óculos respectivamente vai provocar um aumento de até 51% na conta dos contribuintes mineiros em votação requerimento o deputado que discordaram se manifesta pelo microfone não havendo deputado que manifestem ao contrário é aprovado por unanimidade cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares e termina a laboratura da ata e encerra os trabalhos mais uma vez muito obrigado deputado cleitinho deputado dorgal e deputado elesmar prado por estarem sempre presentes e atuantes bem como Gustavo Santana hoje que vai dar o ar da graça aqui com a gente muito obrigado a todos a todos